Estamos aqui para mais uma partida que vai começar dentro de poucos instantes. À esquerda da imagem está o time do Independente, lá do quilômetro 140, que vai enfrentar nada mais, nada menos, do que nova fronteira do quilômetro 80, que está aqui do outro lado, concentrado, porque a partir desse momento, no torneio, nessa tarde do domingo, dia 28 de novembro, o bicho começa a pegar. A coisa começa a se afunilar e cada vitória aqui já vai fazer com que o time que chegar a mais três pontos dentro desse torneio aqui, que é a quinta edição do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo, possa estar se aproximando do título. Incrível, né, Sérgio Andrade, que a sua direita total, lá no canto, tem a trave de cobrança de pênaltis, que não foi utilizada ainda hoje, porque todos os jogos terminaram com os resultados dentro das quatro linhas. Agora é a hora que o time do Independente, lá do Distrito de Alvorada, vai começar a saber o que vai fazer dentro de campo. Nesse momento agora, eu estava ouvindo ali, estava um momento de oração, de total concentração da equipe do Nova Fronteira. E a gente vai ter aqui, então, um jogão de bola. Já, já vamos acompanhar aqui, através da tela e da web tela da RBA TV Vale do Uruara. E você sempre é o nosso convidado muito especial. Aqui conosco está o Diego, é uma das promessas do futebol uruaraense, já é jogador, a gente entende como pré-profissional. Você tem tido aí aprovações na região, inclusive você jogou pela seleção de Altamira? É, eu disputei a segunda divisão do Paraense, profissional mesmo. A gente joguei pela Altamira. Teve o... Estava jogando lá Altamirense, eu fui artilheiro da Altamirense e eles me chamaram, né, o profissional, aí a gente disputou, só que a gente não conseguiu classificar, não. E passou o Forção Raimundo de Santarém. Pois é, lá na Arena Ferraz, nós acompanhamos a final e você falava lá na hora da premiação que por duas vezes, né, dois campeonatos que houve, você foi artilheiro de ambas. Foi campeão nos dois, na Arena Ferraz. Fui artilheiro nos dois e campeão, sou bicampeão lá, perdida não. Bora ver se ano que vem dá certo de novo. Ok, na sequência do torneio aqui, a nossa câmera está nesse posicionamento. Fez gol, comemora aqui conosco, tá? Obrigado aí. Valeu, garotão. Isso aí é o Diego, bom de bola. Aí nós vamos acompanhar já já a bola rolar aqui para Independente, em características vermelhas e pretas e o time do Nova Fronteira. Genivanho, já vai pro apito, né? Aí não tem como entrevistar o árbitro. Só se eu for correndo lá atrás dele, mas aí me daria um certo trabalho, uma certa fadiga. Por aqui, a bola vai rolar para os primeiros 20 minutos, já abrindo a segunda etapa do torneio, é o que o Genivanho falou para nós. Vamos conversar aqui também, por gentileza, o seu nome e a função aqui na equipe? É, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Curicão, só me conheço por Curicão, eu trabalho na Secretaria de Esporte, estou aqui a pedido da secretária Soelo Felizada e do nosso prefeito, o doutor Júlio, que está investindo no esporte. E agradecer também ao Jovânio, porque ele fez o convite e está de parabéns à organização, que é muito bonito o estádio dele. E quero dizer que vocês também vão estar de braços abertos quando chegar lá em Média de Silândia, nós vamos apoiar vocês. E o Uruará sempre é um exemplo no esporte, vocês estão de parabéns e obrigado pelo convite. Tudo bem? Confirma o teu nome para nós? Jasson. Você é o capitão do time? É, no momento sim. Como é que está o plantel preparado para participar desse torneio aí de um dia e meio aqui no Campo Pereirão e Uruará? A nossa equipe está bem preparada, graças a Deus, e vamos mostrar o nosso futebol, estamos total preparados para isso. Ok. Sintam-se à vontade, aqui nós estamos aqui no gramado do Campo Pereirão, aqui na cidade de Uruará, com certeza se é bola nova e gramado bonito, vocês vão ter aqui a possibilidade de participar. Estamos muito agradecidos pelo convite e, se Deus quiser, fazer uma boa atuação aí. Ok, estaremos aqui com a RBA TV Vale do Uruará e vamos acompanhar todas as emoções, sintam-se em casa, sejam bem-vindos. Obrigado. É isso aí. Oficialmente estamos com a programação aqui no Campo Pereirão, já de maneira oficial iniciada. Aqui para a direita, Sérgio Andrade, a gente já vê aí várias pessoas também no lance de arquibancada presentes por aqui no Campo Pereirão. Inclusive, só um pouquinho para a esquerda, lá no fundo, lá de camisa verde, está o Genivane Pereira Constantino. Esse camarada tem trabalhado de maneira aguerrida. Para valorizar também a presença das demais pessoas, Sérgio, para a tua esquerda, no outro lance de arquibancada, são as pessoas que estão aqui já chegando aqui dentro deste sábado, dia 27 de novembro de 2021. Lembrando que nós estamos desde as duas da tarde indo até as seis da tarde no dia de hoje e no domingo, dia 28, estaremos aqui acompanhando todas as emoções. Enquanto isso, está aí. Nova Fronteira já chegou aí com o seu traje esportivo de viagem, chegou marcando presença visual e é claro que é um dos pré-candidatos a ter o título principal no futebol de campo aqui da Rodovia Transamazônica. Continue conosco. Aqui estamos na RBA TV Vale do Uruará. Aí, Distrito de Alvorada, contra o quilômetro 80. É o Nova Fronteira. A bola vai rolar. Tudo preparadinho ali o senhor Genivane, o proprietário aqui do Pereirão. Ele vai para o Apito. O Wilson está aqui do lado oeste com a bandeirinha. E lá do outro lado está o Douglas. E a bola está rolando. Por aqui o time em rubro negro é a equipe do Independente do quilômetro 140. Aqui a equipe do Nova Fronteira vai sendo inspecionada aqui pelo técnico. Professor! Boa tarde! Aqui nós já estamos abrindo a segunda fase do torneio. Isso! É isso aí! A gente está na segunda fase e estamos na expectativa para sair daqui com a vitória dessa segunda fase, viu? A partir de agora a derrota significa já o encerramento da participação. Isso! É o que eu passei para a minha equipe, né? A derrota para nós não pertence. Então a gente quer a vitória, viu? Porque se a gente sair daqui com a derrota, a gente já vai direto para casa, não é isso? Beleza! Nova Fronteira está com a bola ali para fazer movimentação pela esquerda de ataque. Mas na verdade o Bandeirinha marcou bola favorável ao time do Independente. Boa partida para vocês! Conversamos aqui com o técnico do Nova Fronteira. Nós estamos com mais de um minuto de bola rolando. Estamos dentro da estrutura do Pereirão. Está acontecendo o campeonato aqui, na verdade, o torneio especial, o torneio regional que está acontecendo aqui dentro de Uruará, já na sua quinta edição. Vamos que vamos! Você está conosco aqui através da estrutura da TV Vale do Uruará. O prefixo aqui que tem a RBA na cidade. Um minuto e meio. Imagens sendo captadas através da cinegrafia do Sérgio Andrade. Fotografias estão com o Célio Bilho. Também tem a Cleide Bezerra por aqui fazendo fotos, trabalhando com essa magia sensacional que é a mágica do clique. Fechando dois minutos, placar de zero a zero. Nova Fronteira tentando criar o lance por ali. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. E agora tudo indica aí que qualquer derrota significa a despedida da parte futebolística dentro do evento. Assim eu estou a entender. Vou já tirar essa dúvida com alguém da mesa de organização. Intervenção do lateral direito da equipe do Independente. Jogador do Nova Fronteira foi ao chão. Tem marcação ali através do senhor Genivanho Pereira Costantino. Nenica número 18 pelo Independente. A bola continua no chão, ainda não está válido qualquer mexida. E a bola vai acontecendo a movimentação lá pela ponta esquerda. Esse time com detalhes em vermelho aí é o time do Independente. Vai sobrar a bola por aqui, vai chegar para a batida? Não. Chegou o zagueiro, brigou com a bola. Tirou para longe, não tão longe assim, mas conseguiu fazer a bola sair de dentro da área perigosa. A inversão lá para o outro lado, lá para a direita defensiva do time do Nova Fronteira do quilômetro 80. Nós estamos com três minutos e meio de jogo. O que é isso? Foi puxado ali. É lance que, segundo a torcida, seria para haver penalização com cartão amarelo. Mas tudo parece normal, de acordo com a visão do árbitro, o senhor Genivanho Pereira Costantino. Sérgio Andrade, o jogador ali, na impressão de várias pessoas, parece que teria sido puxado ali com a passividade de ser penalizado com cartão amarelo. Vamos para essa cobrança aí para o time do Independente do Distrito de Alvorada. Quatro minutos de jogo nessa etapa inicial, nessa partida aqui, dentro da tarde do dia 28 de novembro de 2021, na edição número 5 do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo, bola autorizada. O goleiro ficou com a bola com tranquilidade. Aquele lance que a gente falava, Sérgio, aconteceu com normalidade na sua observação também? Não, Marinaldo, na minha observação, foi imprudente o jogador, de cores vermelha e preto. Aquele foi um lance passivo para cartão amarelo sim, que interrompeu um lance de ataque. Já vamos chegar a cinco minutos de bola rolando, o placar está como começou. A bola vai ali para a linha de fundo, mas tem o zagueiro lá do time do Nova Fronteira, colocou para fora. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do que estiver acontecendo dentro desse jogo. Continue conosco aqui na RBA TV Vale do Uruará. 15 minutos e 30 segundos, faltando aí 4 minutos e meio para o final desse tempo. A movimentação de bola é para o time do Nova Fronteira do quilômetro 80. O time do Nova Fronteira que está atacando na direção norte. A bola está pela direita de ataque, levantada, zaga do time do Independente, vai tirando para longe. Domínio de bola no grande círculo. Bola aqui na esquerda, jogador de número meia dúzia, a bola já ficou para o time. Vermelho que tem Nenica pela direita trabalhando no meio de campo com o atleta número 20. Foi sozinho, a bola saiu, ficou para o fardamento verde. Faltando agora 3 minutos e um pouquinho para o final dessa etapa. Atleta número meia dúzia da equipe do Nova Fronteira, quilômetro 80. É quilômetro 80 contra quilômetro 140. Esse é o Independente. Jogão de bola, muito toque, com alguns equívocos. Agora mesmo, devido os jogadores já estarem em algumas participações, em alguns momentos terminam batendo na bola de maneira desproporcional. Sol quente, estamos na modalidade de torneio, que é a quinta edição aqui no Pereirão do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo. Levantamento na direita para o time, lá do quilômetro 80. O goleiro adversário, que é o goleiro do time Independente, do quilômetro 140, colocou a bola para longe, mas ela já ficou novamente pela esquerda de ataque para o time do Nova Fronteira. Atleta número 3, levantamento. A bola vai ficar com o goleiro ali do Independente. Como o sol está incidindo no rosto dele, o goleiro teve algum problema para poder fazer o seu domínio de bola por ali. rebatendo a bola, ainda bem que ela ficou felizmente para o time e a torcida do Independente, lá do Distrito de Alvarada, ficou sem perigo. Já vamos para 18 minutos, faltando apenas 120 segundos para o final dessa etapa do jogo aqui. Já estamos na fase número 2 do torneio aqui, do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo. O som aqui no Pereirão, o DJ vai fazendo o som do momento, o som do domingo à tarde. Está muito legal por aqui. Aqui tem muita arborização, o pessoal fica aqui confortavelmente sentado e curtindo o futebol da melhor qualidade. A bola vai para frente, faltando um minuto e meio. A zaga do time do Nova Fronteira vai trabalhando do setor esquerdo de zaga para a lateral esquerda, não, para o setor de zaga. O comando ali é para que o zagueiro tirasse a bola para a frente, mas ele preferiu trabalhar na lateral direita. Vai buscando a presença de quem vai aparecer ali pela ponta direita, na direção norte. A bola vai para a meia-direita, o senhor Jandivânio Pereira Constantino já termina essa etapa. Aí, nós já já vamos voltar com mais um tempo de jogo aqui dentro desse torneio do Pereirão, aqui o Uruará, na saída oeste da cidade, a um quilômetro distante do perímetro urbano. A bola vai rolar para o segundo tempo, aqui do time de verde Nova Fronteira do quilômetro 80 e o time, com detalhes em vermelho, é o independente do Distrito de Alvorada. Aqui no torneio, a gente vai acompanhando, vai saindo gols de tudo e quanto é jeito. Eu estava por ali tirando a dúvida com que placar a partida estaria, mas estamos aí no 0x0. Então, vamos aí para mais 20 minutos de bola rolando. Quem está na arbitragem é o senhor Jandivânio Pereira Constantino, dono do Pereirão. E a bola vai rolando. Quem teve direito de fazer a mexida de bola aí é a equipe do quilômetro 80. Foi o primeiro time a vencer dentro da edição número 5 desse Festival Intermunicipal de Futebol de Campo, que a vitória foi no sábado, dia 27, ou seja, a 24 horas do que estamos registrando hoje, neste domingo, dia 28. Bola boa, jogador foi para o chão, o senhor Jandivânio disse que não aconteceu nada de anormal. Parte da torcida disse que sim, a outra disse que não. Então, está empate também no palpite popular. Já vamos chegar a um minuto de bola rolando dentro da etapa conclusiva. Subiu a bola. Zagueiro do Independente por ali. Para essa direção que o time do Nova Fronteira está atacando para o lado sul, o campo tem uma leve caidinha. Então, a bola termina chegando ali para que ela trave com mais intensidade, mais rapidez. Jogador número 20 do Independente faz a inversão de bola buscando a lateral direita. Encontrou o companheiro ali que já vai colocando na ponta direita para o primeiro embate ali com o lateral esquerdo da equipe do Nova Fronteira. Um minuto e meio de bola rolando nessa etapa número 2. O placar, por enquanto, é sem gol. Bola pela linha de fundo. Escanteio ali colocado. Eu vou dizer que seria de graça para o time do Independente quando pressionou por ali o jogador do Nova Fronteira. Lá pelos 90 graus na direção norte está autorizada. A bola já subiu por aqui. Jogador número 20 do Independente do Distrito de Alvorada fez o levantamento de bola não muito alto aqui da ponta esquerda. Nisso tudo a bola já foi lá no setor de zaga. De zaga já saiu por lá. A briga já está em cima da outra zaga. Número 11 do Nova Fronteira bateu e errou a trave. Uma descida agressiva pela meia-direita do time do quilômetro 80 da rodovia Transamazônica no trecho Altamira e Itaituba. Time que viajou aí 110 ou 120 quilômetros para estar conosco aqui em Uruará participando mais uma vez do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo. Lembrando que esse mesmo time aí do Nova Fronteira do Fardamento Verde é o primeiro campeão desse torneio organizado pelo senhor Genivânio Akiruará. Estamos com três minutos de bola rolando nesse tempo aqui e daqui a pouco voltaremos para trazer o que houver de novidade dentro da partida. Mas enquanto isso vamos acompanhar mais um lance do Nova Fronteira. A bola ficou com o goleiro adversário. Voltaremos em instantes trazendo mais do jogo para você. Estamos chegando a 15 minutos do segundo tempo. O placar de igualdade aqui ainda não aconteceu dentro dessa edição número 5 do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo aqui no Pereirão de terminar o jogo no placar de empate para ser decidido nas penalidades máximas. Mas pela primeira vez nós estamos aí com a possibilidade de que isso aconteça. mas enquanto isso o time do quilômetro 80 do Fardamento Verde ia ali pela minha esquerda atacando mas já perdeu a bola para o time independente lá do quilômetro 140. A bola vai ficar para o goleiro do distrito de Alvorada que vai preferir sair na lateral esquerda com o jogador Meia Dúzia. Bola na frente. O lance de efeito saiu como se diz do bilharito é o efeito fura-bolsa. Na direita o atleta número 17 tentou ir para o capricho quando tem gol. É do Nova Fronteira. O Sérgio Andrade vai buscando as imagens bem para a direita aí. O gol aconteceu. Houve a interferência do Bandeirinha. O senhor Genivanho vai chegar por ali. Vai ver o que vai ser decidido. Nós estamos aqui captando imagens através da RBA TV Vale do Uruará. E daqui a pouco a gente retorna para falar sobre o que ficou decidido dentro desse tempo conclusivo dessa partida aqui no Pereirão. Estamos aqui aguardando qual será a sinalização do senhor Genivanho, o árbitro da partida. Estamos com alguns segundos depois do tempo regulamentar. O senhor Genivanho vai dizendo ali que haverá o acréscimo de três minutos no jogo. A bola está com o goleiro, então se não veio ao centro de campo, o gol ficou por não válido. Goleiro da equipe do Independente. Sérgio Andrade fazendo a captação dos lances. Serão três minutos de um jogo bem corrido por aqui. Jogador do Independente trabalhando mais atrás. Muita gente já na beirada do campo. O jogo vai ficando numa freneticidade fora do comum. A partir de agora, cartão vermelho. Cartão vermelho aí para o atleta do Nova Fronteira. O atleta que saiu aqui no nosso visual. Cartão amarelo ali para o outro. Vamos ver, na verdade eu falei Nova Fronteira, mas aí agora tem que... Oi? Tem que ver quem é que... O vermelho agrediu de verde, chutando sem bola. O jogador número meia dúzia do time do Independente. Está fora de jogo e aí a bola foi favorável agora para o time do Nova Fronteira. Nós estamos em três minutos de acréscimos. O placar continua nessa igualdade. Ou seja, saiu um gol para o time do quilômetro 80, mas a decisão foi pela invalidade... Pela invalidação do lance. E o jogo ficou numa dramaticidade fora do comum que estava de uma hora para a outra. Nós estamos no tempo de acréscimo a partir do árbitro da partida, que é o senhor Genivânio. Ele é o proprietário aqui do Pereirão. O time do Nova Fronteira vai chegando com uma bola boa por ali. O jogador número 10 chutou a bola à esquerda do goleiro. Lá do quilômetro 140 e a bola não chegou a ser definida. Inclusive, passou até uma certa distância na trave. O jogador do quilômetro 80, o número 10, se lamentou demais por essa finalização. Essas emoções todas estão acontecendo aqui no Campo Pereirão, na saída oeste de Uruará, um quilômetro distante do perímetro urbano. Você está conosco aqui na RBA TV Vale do Uruará. Esse é o torneio mais famoso da região da BR-230. É a quinta edição do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo. Talvez seja o primeiro jogo que esteja indo aí para a decisão nas penalidades máximas. Esse é o time do Independente, que tem a bola sendo conduzida lá pela ponta esquerda. Zaga do time azul, sai jogando do setor central lá para a esquerda. Pela meia esquerda, jogador vai trabalhando aqui na cabeça de ar. Agora pela ponta direita, número 10, tem a chance de fazer o levantamento. Matel, que defesa do time do Independente para os aplausos dos presentes aqui no estádio Pereirão. O Campo Pereirão visualizou agora um lance de beleza plausível. O senhor Genivani vai autorizar o escanteio aqui nos 90 graus na direção do sul para o time do Nova Fronteira do quilômetro 80. Atleta, atleta número 10, fez o levantamento. De cabeça, a bola vai ficar na mão do goleiro do Independente. Sérgio Andrade fica de olho aí no tempo. Que o senhor Genivani está com uma partida com o placar de empate. Talvez seja o primeiro jogo a ser decidido nas penalidades máximas dentro deste domingo, dia 28 de novembro de 2021. E está encerrado. Nós temos aí a primeira decisão para as penalidades máximas. É o que nós temos de registro dentro deste torneio que está acontecendo aqui na sua quinta edição. Vamos ver o que vai ser decidido e vamos trazer tudo para você aqui na RBA TV Vale do Uruará. Aqui nós estamos para a primeira decisão dos pênaltis dentro da quinta edição do Festival Intermunicipal de Futebol de Campo da Transamazônica aqui no Pereirão. Você está conosco aqui na RBA TV Vale do Uruará. Os times de Nova Fronteira do quilômetro 80 e Independente do quilômetro 140 terminaram no placar em igualdade no 0 a 0. E é a primeira decisão aqui na trave exclusiva para a cobrança dos pênaltis. Enquanto isso, lá dentro do campo de futebol, segue lá. Outra partida é o que se deve esperar que esteja para continuar o evento por lá. Enquanto isso, nós vamos aguardando aqui o momento que será a decisão inédita dentro deste domingo, dia 28 de novembro de 2021. Vamos então para o início desta decisão, quando tem um jogador do time Nova Fronteira fazendo 1 a 0. E agora é o atleta que vem pela equipe do Independente do Distrito de Alvorada. Vai buscando aí a igualdade no placar e é isso que acontece. Aí é duelo de quilômetro 80 e quilômetro 140, Medicilândia e Uruará. Aqui nós estamos também, juntamente com a RBA TV Vale do Uruará. Aí pelo time do quilômetro 80, converteu mais uma bola na rede. E agora é o Ninica, o filho do canguelo, que vai tentar chegar à igualdade para o time do 140. Autorizado. Foi na bola. Lá na bochecha da rede. A igualdade. O atleta número 22, do Nova Fronteira, quilômetro 80, o primeiro time campeão dessa versão aqui desse torneio. Bateu, guardou. Qualidade na cobrança dos pênaltis. Agora é a vez do atleta do Distrito de Alvorada. Bateu e gelou. Olha só aí o time do quilômetro 80, podendo fazer a ampliação que faria a diferença. Vai para a decisão, jogador número 7, do quilômetro 80, e perdeu. Olha só a igualdade de novo. A construção que foi feita. Agora tem aí a possibilidade do jogador número 7, do Distrito de Alvorada, inverter a situação e é isso que ele faz. Agora a responsabilidade está com o atleta número 20, lá do quilômetro 80. Tudo preparadinho. Jogador número 20, do Nova Fronteira. Bateu! O goleiro foi muito bem, mas a bola está na rede. Agora é o outro número 20. Agora é pelo time do Independente. Canhoteiro. Olha só a distância que ele pegou. Autorizado. Beleza do goleiro. E aí pela festa do Nova Fronteira, lá do quilômetro 80, ficou aí com a definição. Está classificado para seguir dentro do torneio que acontece aqui no Pereirão. Olha aí o momento de união aí, de torcida. E comemorando essa vitória. Vamos agora ver o que está acontecendo lá dentro das quatro linhas. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto